Espetor, você tá em casa? Você não quer mais ver esse dinheiro? Se tiver invertendo o dinheiro, perda! Provavelmente, o que é iluminador, né? Oi, Espetinho! Espetinho! Nós é só 200, né? Ó, gente! Ó, o Tinho aí! Quanto bem na tona, gente, é melhor! Ó, os melhores não que falam! É sério! Já coloquei lá no cedo aí! Quem ganhou? Coloquei aí! Ah, não vai acabar! Mas é pra você lá pra acabar! Não, ele não nasceu, né? Não, cara! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Tchau. 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 Mas tu quer escolher o estado ainda, Franque? Tchau. E vou te dar logo a letra pra ti, com o ar, tu leva. Com o ar, tu leva. Escracheio, tu é por um escracheio, Gordinho? O que que é, saco? Cadê o teu óculos, moleque? Cadê o teu óculos, moleque? Cadê o teu óculos, moleque? Cadê o teu óculos? Cadê o teu óculos? Cadê o teu, cozer? É só um bola, só um bola. Não parece nem, cara. Tira essa porta. Não parece. Assistiu o treino? Está de boa. Está tirando o rolo. Qual o trofei? Vou franqueiro. Vou franqueiro. Vou franqueiro. Vou franqueiro. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Até Deus, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Lástica. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Você está ligado que ninguém é da conta? Vai lá. 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 Obrigado. 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 Aqui. Agora, Tiquinho e Baininho. Tiquinho vai dar uma branca pro Baininho. Tiquinho, Tiquinho. Tiquinho, Tiquinho. Sai, meu irmão. Se não esquece, eu sou casado, moço. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Vamos jogar na mocha. Aqui. Bolinha. Tem que ser pra você. Vou comer. Boa tarde. Vamos dar uma partida aqui. Pode? Que foi, Espetinho? O que foi o último brasileiro? Como é que foi o Chico? Seis? Você viu o tamanho lá? 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 Você viu o tamanho lá?